Olá pessoal, muito boa noite, eu sou a Cristiane Matos, para quem ainda não me conhece, e esse é o TVA Esportes, o seu programa esportivo semanal, com uma hora de futebol, dupla grenal, esporte amador e muito bate-papo. Com aqui, hoje com a gente no estúdio, temos quatro convidados bem especiais, começando primeiro aqui o jornalista Carlos Guimarães, comentarista esportivo da Rádio Guaíba, músico também? Não. Não, não, músico frustrado. O músico é o outro convidado, é o quarto da filha. É, não me fura, deixa que eu falo quem é, tá? Tudo bom, Cris? Tudo bem, prazer em te receber, obrigada pela vinda. Prazer, tudo meu, obrigada. Temos também o técnico de futebol mais jovem do Brasil, o Thiago Gomes, que já trabalhou com Falcão, Abel, Braga, Anderson Moreira, já tem um currículo bacana, entre outros, né? Boa noite, obrigada pela presença, Thiago. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. É uma satisfação voltar a Porto Alegre, porque a gente que é do Sul, eu brinco com o pessoal lá de cima, a capital do Brasil, né? Eu toda vez que volto pra cá, eu fico muito feliz. É verdade, que bom, obrigada pela presença. Nós temos também os representantes da dupla Grenal, como não poderia ser diferente. Os ex-conselheiros, começando pelo ex-conselheiro do Internacional, também coordenador do Movimento Gigante Colorado, o Eduardo Paluga. Paluga, obrigada pela presença. Boa noite, boa noite, Cris. Obrigado aos, não vou dizer aos companheiros de mesa, mas aos companheiros de cadeira aqui, né? E um grande abraço à nossa imensa torcida colorada. E fechando o nosso timaço de hoje, a gente tem também o gremista, advogado, ex-conselheiro do Grêmio também, se aventurou aí na última eleição com a chapa do Raul, o Edson Bervanger. Tudo bom, Bervanger? Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. É, como o Guima falava, né? Mas é um músico frustrado também. A última vez que eu estive na TVE, olha, deve fazer uns 20 e tantos anos e foi pra tocar. Ah, que bacana. Que legal. Então é sempre um prazer voltar e agora pra falar de futebol, né? Que a gente adora. E quem sabe num programa ainda, no TVE Esportes, a gente não vem com vocês dando uma palhinha aí de alguma coisa, não dá? Não, não. Não, não, futebol mesmo. Só sobre futebol, né? Tá bom, tá justo. E você aí de casa também é o nosso convidado a participar aqui do TVE Esportes. Pode acessar as nossas redes sociais, tem o Facebook, ao vivo no Facebook a gente tá. Tem também o Twitter aí, pode usar a hashtag TVE Esportes ou também o nosso WhatsApp, que você confere aí na telinha. Manda a tua pergunta, o teu comentário que a gente repassa aqui e vai debater também o que você quiser saber sobre a dupla Granal e futebol e também outros esportes. Vamos começar então com o Campeonato Brasileiro? Porque nesse final de semana, das equipes gaúchas que disputam as séries A, B e C, só o Ipiranga na terceirona é que conquistou pontos. Nos duelos da segundona, os clubes de Minas Gerais superaram os aqui do Rio Grande do Sul. O Inter, mesmo com alguns desfalques, perdeu em casa para o pouco conhecido Boa Esporte. E o Brasil de Pelotas foi goleado pela América Mineira. No andar de cima, já o Grêmio perdeu para o Palmeiras no finalzinho com um gol contra. E aí aumentou bastante a distância para o líder Corinthians, ficou em sete pontos. E o Tricolor tem jogo já amanhã contra o Godoy Cruz pela Libertadores da América. E por isso, enviou a São Paulo uma equipe suplente no final de semana. O Palmeiras, também com reservas, buscou o gol desde o início do jogo. Pela esquerda, Borja chuta cruzado e Eric chega atrasado e por pouco não faz. O Palmeiras faz boa troca de passes dentro da área Tricolor. E Eric toca Michel Bastos, que chuta fraco para a defesa do goleiro Léo. No segundo tempo, a melhor chance para o Grêmio, Everton toca para Caio, que cruza o zagueiro palmeirense. Tenta cortar e Egídio salva quase em cima da linha. O time paulista volta a carga e Eric chuta forte, mas sem direção. Aos 15 minutos para o final do jogo, Rafael Veiga recebe de Roger Guedes no fundo de campo e cruza. Machado, na tentativa de cortar, faz contra. Palmeiras 1 a 0 e terminou assim. Pois é, e essa foi aí mais uma derrota do Grêmio e com as reservas no Campeonato Brasileiro. Resultado que, de certa forma, se esperava, né, Carlos? Porque time misto, todo o foco está realmente no jogo de amanhã pela Libertadores. Ah, não tenha dúvida. Eu acho que não se discute com relação à atuação do Grêmio, porque se espera um resultado adverso, principalmente quando há a colocação de reservas. e a preservação. A discussão que se tem é com relação ao planejamento e ao enfoque que o Grêmio dá ao Campeonato Brasileiro. Eu, essa discussão, ela, eu confesso que ela é bem contraditória. Eu não tenho a convicção de que foi algo errado esse planejamento. O Grêmio está em três competições com reais chances nas três. O Brasileiro é muito longo. Não dá já para entregar o título para o Corinthians. O Corinthians faz uma campanha atípica de 88% de aproveitamento, invicto com 11 rodadas. Então, é uma campanha muito acima. E vem um bloco e nesse bloco está o Grêmio. Eu acho que é um planejamento que tem que ser trabalhado com muita cautela, porque é um jogo difícil terça-feira. O Grêmio não conhece o Godoy Cruz, por mais que o pessoal da análise de desempenho consiga dissecar e entregar os dados na prática é outra coisa. Quando a bola rola lá dentro, é um outro jogo. Vão conhecer as pessoas, vão conhecer os jogadores. Eu não condeno tanto o planejamento, não, Cris. E acho que foram três pontos tirados num campeonato de perde-ganha. Aqueles jogos em que se abre a tabela, vê Palmeiras fora, não tem problema. Daqui a pouco pode ser um jogo para perder. Pois é, mas por outro lado, Edinho, era um jogo com corrente direto ao título. Porque o Palmeiras, como bem falou, o Guimarães está ali no bloco de cima junto com o Grêmio. E aí a gente disse que é aquele jogo de seis pontos, né? Mas teria como fazer algo de diferente, tendo um confronto importantíssimo amanhã? Olha, Cris, eu concordo muito com o que o Guimarães falou, tá? É a questão de planejamento. Eu penso que o Campeonato Brasileiro, no meu modo de ver, seria mais importante que a Copa do Brasil. Então, talvez o Grêmio devesse preservar o time, os titulares, no jogo da Copa do Brasil. Que é um campeonato mais óbvio, que o Grêmio acabou de conquistar. O Atlético Paranaense na arena era um adversário, talvez, mais fácil de ser batido. Ou então, que tu fosse para São Paulo com um time um pouco menos reserva, né? Menos jogadores voltando, você está certo, tem que dar o ritmo de jogo para quem está vindo de lesão, que é o caso do Bolanhos, que está há um bom tempo já sem jogar. É o caso do próprio Marcelo Oliveira. Agora, tu poderia mesclar alguns jogadores que estão mais bem preparados fisicamente e não deixar o Campeonato Brasileiro correr, né? Agora, embolou, porque o Flamengo vem crescendo e vai crescer muito. Muito bom. Pela qualidade do time. A qualidade do time. É um grupo muito forte. Contrataram bem. Na tabela de classificação, já está encostando nos líderes. O Palmeiras com a vitória. É óbvio que também o Palmeiras estava mexido e jogando em casa. Era mais fácil chegar a uma vitória e também encostou no Grêmio, né? E o Corinthians é atípico demais, está disparado. É inacreditável a campanha que eles estão fazendo. Com 11 rodadas, ainda não perderam. Eu acredito que em algum momento eles vão ter uma queda de rendimento. E o Grêmio não deveria deixar escapar. É a segunda derrota que talvez o Grêmio pudesse ter somado alguns pontos, né? Que me garantiriam ali, em caso de algum insucesso na Copa do Brasil ou mesmo na Libertadores, que eu acho que é o grande foco, é o grande sonho do Grêmio para 2017, né? Se o Grêmio, porventura, perde essa classificação, ainda pode jogar o Campeonato Brasileiro, que para mim é o único campeonato que a gente sabe que pode em algum momento chegar, sabe? Porque é um campeonato de pontos corridos. Se tu está lá na frente e tu está com um time bom, que é o caso do Grêmio, o Grêmio está com uma equipe muito boa. O time titular do Grêmio é impressionante. É um jogo melhor que o outro e vem com um desempenho fenomenal. E a chance de buscar esse Campeonato Brasileiro que há tanto tempo não ganhamos, ela é clara e real, né? É bem factível. Então eu não desistiria. Mas tu acha que pelo fato da Copa do Brasil ser mais curtinha, ali faltam poucos jogos, será que o torcedor não prefere mais um título do que talvez ficar apostando aí num campeonato longo com o Brasileirão e daqui a pouco chegar lá no final e não conseguir, enfim, não... Mas eu acho que a grande aposta não é a Copa do Brasil. Está certo que o Grêmio vai bem, passando no Atlético Paranaense agora, que é bem provável que vai acontecer, são só mais quatro jogos para o título, mas não podemos esquecer que do outro lado também tem adversários qualificados, né? Não é fácil chegar e ganhar. Até porque os confrontos, a chave do Grêmio é Palmeiras e Cruzeiro, né? Exatamente. Então tu tem que passar por adversários qualificados. A Copa Libertadores está afunilando e também vai ter adversários qualificados. O Godói Cruz, como o Guimarães falou, eu não conheço. Não sei o que eles podem apresentar. Assim como eu conhecia mal e mal o Rosário no ano passado. E aí o Grêmio foi amassado, né? No passado o Grêmio, o Grêmio, acho que menosprezou o adversário, achou que passaria com tranquilidade. Aí sim, né? A questão de planejamento, até a gente já conversou na outra oportunidade. Ano passado o Grêmio pensou muito mal seus campeonatos até o final, né? Estou falando do primeiro semestre. Sim. Porque menosprezou a juventude, perdeu e aí quando viu não teve como recuperar. Foi para Rosário sem conhecer o adversário, acabou perdendo o jogo e aí na arena não conseguiu reverter o resultado. E aí agora é essa incógnita, né? Eu não conheço o Godói Cruz e não sei como vai ser o jogo por lá. Tu conhece o Godói Cruz? Não. Em tese, sim, li algumas coisas. Mas tem uma situação, Cris, que é fundamental. Até o Thiago, que trabalha também nessa área, pode dar um depoimento, que é a situação prática versus a situação em tese. No ano passado, para mim, o Rosário Central ganhou do Grêmio, eliminou o Grêmio, na surpresa da pressão no homem da bola. Isso aí. O jogador do Grêmio recebia a bola e eram três, quatro jogadores do Rosário que pressionavam a bola com muita força, muita intensidade, e o Grêmio ficou completamente engessado em campo e não conseguiu sair dessa armadilha proposta pelo Rosário Central. E tu não acha que isso é o que o Grêmio faz um pouco hoje? Eu acho que o Grêmio faz não tanto como o Rosário Central. Eu acho que alguns clubes brasileiros têm essa característica, não tão bem. Eu vi o Cruzeiro fazer isso com o Mano Menezes. O Cruzeiro com o Mano, ele procura dar essa ênfase de pressionar quem está com a bola. Mas é uma pressão, assim, de quatro, cinco segundos para desestruturar completamente uma saída de jogo. Tem um antídoto, quer fazer essa bola girar para poder sair para um lado mais desmarcado. No caso do Rosário, o Grêmio foi amplamente surpreendido e eu sei que o pessoal da análise de desempenho repassou isso aos jogadores. Mas uma coisa são os dados em tese, outra coisa é a prática. O Grêmio na Copa do Brasil vai enfrentar o Palmeiras e o Cruzeiro, porque eu já estou dando aqui quatro a zero. Tu já está classificado já. Foi uma vitória muito boa. É quatro a zero. É muito difícil perder. Difícil reverter. O Grêmio conhece o Palmeiras e o Cruzeiro. Os jogadores se conhecem. No caso do Godoy Cruz, não há esse enfrentamento da prática, do olho no olho, que já houve em várias oportunidades com jogadores de Cruzeiro e de Palmeiras. Então, acho que esse é um desafio muito maior, talvez, e que impõe muito mais dificuldade. A dificuldade do Campeonato Brasileiro é a fórmula. A dificuldade da Libertadores é um desconhecimento que se tem com eventuais adversários. Pois é, quero saber até do Thiago. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Inter e aí vai colocar o Paluga também nessa conversa. Tu, como treinador, como auxiliar técnico, enfim, como a gente já citou, de vários grandes treinadores, né? Como é que faz quando é uma competição com uma Libertadores, que realmente tu, por mais que tenha vídeos, enfim, mas tu não conhece tanto o time adversário contra um time brasileiro, né? Como é que a preparação é diferente, imagino? O grande problema, para você analisar um adversário internacional, de outro país, é que para você ter um pouco mais de certeza na maneira de como o adversário se comporta, você tem que ir até o estádio ver o jogo. Porque você hoje tem ferramentas para buscar diversos jogos pela internet. Só que, infelizmente, a câmera da TV é uma câmera fechada, ela não te dá uma amplitude e você não consegue ter uma noção tática da equipe. E, individualmente falando, é muito melhor você estar presente no estádio. Porque você estando presente no estádio, você consegue perceber a característica individual de cada jogador. E quando você se prepara para um jogo, como foi o nosso caso no Esporte Recife contra o Huracan, na Sul-Americana, a gente assistiu um jogo do Huracan no estádio. Quando a gente foi jogar o jogo de volta na Argentina, fomos surpreendidos com o balão que o zagueiro dava para o Ábila, que agora está no Cruzeiro. O zagueiro dava um balão de trás, o Ábila vinha, dava uma peitada, escorava no Matheus e no Durval. Ele é grandão, né? E vinha o atacante correndo de trás, pegava a bola, um, dois, e entrava na nossa área. Então, a gente foi surpreendido por um balão. Talvez, se a gente tivesse ido assistir três, quatro, cinco jogos na Argentina, tivesse tido uma certeza. Mas aí a gente esbarra na questão do calendário, né? Porque não tem como se dar ao luxo, digamos assim, entre aspas, da comissão técnica viajar. Quando muito viaja, é um olheiro para olhar realmente o que acontece e tentar passar. Mas não é a mesma coisa de vocês, né? O auxiliar técnico, o treinador, enfim, acompanhar em loco o adversário. Então, essa dificuldade, ela existe, o Grêmio deve enfrentar isso. Deve ter um, dois jogos, de repente, deles, filmado por alguém do Grêmio em loco. E realmente não é a mesma coisa que jogar contra um Palmeiras, contra um Corinthians, contra um Cruzeiro, que você está mais no dia a dia assistindo jogos e podendo frequentar o estádio. E conhecendo também, daqui a pouco, a característica do Huracan era essa do balão para o Ábila escorar. O Ábila, possivelmente, fosse, à época, um jogador muito mais desconhecido do esporte Recife do que hoje. Hoje ele está no Cruzeiro. Hoje se sabe que, daqui a pouco, o jogador vai receber uma bola mais para o lado esquerdo, que ele vai cortar para bater. Por exemplo, um jogador que tem uma jogada característica, o Fernandinho do Grêmio. Quando ele joga pela direita, a gente já sabe, mais ou menos, de todo futebol brasileiro, sabe que ele vai cortar para a esquerda para bater. E se ele joga pela esquerda, ele vai procurar a linha de fundo, porque ele não tem a característica de bater com a direita. Vá que tem um cara com características parecidas com o Fernandinho no Godoy Cruz. Mas, se sabe, em tese, mas não as preferências, porque o dia a dia, ele é fundamental para conhecer melhor, inclusive, os próprios adversários. Pois é, mas essa coisa de conhecer bem os adversários, pelo menos para o outro lado aí da nossa gangorra, não está dando muito certo, que é para o Internacional, porque está disputando a Série B, realmente é uma novidade para o Inter. Mas, mesmo tendo aí uma semana inteira para treinar lá no Vila Ventura, em regime de concentração, enfim, a gente viu que o time, ele não está afinado ainda. Teve desfalques, é verdade, mas quando o jogo foi para valer, parece que tudo que foi treinado não surtiu efeito, embora os treinos tenham sido fechados. E aí se perdeu a invencibilidade em casa, na Série B, se perdeu a invencibilidade do técnico Guto Ferreira. E com essa derrota para o Boa, no final de semana, no sábado, além do Inter ter saído do G4, estourou, na verdade, uma crise, porque realmente é um momento complicado que vive o Inter. E se esperava agora que com essas duas semanas, essa que já passou e mais a próxima de treinamento, que o Inter pudesse, enfim, deslanchar na Série B. Vamos conferir, então, como é que foi o jogo contra o Boa nesse final de semana. O Inter até que começou a cantar, mas errava nas conclusões e levava pouco perigo à meta mineira. Pois é, meninos, quero saber do Eduardo Paluga, né? Vamos colocar o Colorado aí na jogada. Tu estavas lá no jogo e o que tu achou desse time do Guto Ferreira? Não, eu não vou me, vamos dizer assim, me furtar e dizer que eu estive em Recife. Eu vi quando Santa Cruz também, logo. Então, já lá quando Santa Cruz, eu não gostei. Eu sou suspeito, desde a chegada do treinador nosso, eu não fui a favor. A gente tem, conhece ele desde a base. E tu trabalhou na base, né, Paluga? Tu foi diretor da base, né? Sim, 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 em duas gestões, né? E pedi demissão em 2015 também, por não concordar com várias situações que estavam acontecendo, vendas de jogadores, mas enfim. Mas sobre o... já o jogo contra o Santa Cruz lá, a gente não viu nada. E aí, no final do jogo, o técnico dando desculpa do gramado. Ora, poxa, o gramado são os dois times que jogam. Sim, dificuldade dos dois, né? Então, se tu soubesse durante a semana que tu ia jogar no gramado naquele estádio, então tu treinasse no pior campo de treinamento internacional, né? Mas não só... Bastasse para mim, foi uma surpresa nós vencer realmente o Brasil lá em Pelotes, né? E depois eu também fiquei sabendo que o Pelotes estava, o Brasil estava bem desfalcado. E aí, sabe, nós tivemos um evento do movimento aqui, nós estávamos desde a manhã e na tarde eu fui ver o jogo. E já eu vi ali, teve um lance ali, que o time do Boa Esporte chegou como quis no primeiro tempo. Ele chegou como quis na área do Internacional. Não pode um time do Boa Esporte vir aqui e ele imprimir o ritmo dentro do Beira-Rio. E o mais assustador, né, Paluga? O Inter teve muita dificuldade para ameaçar o Boa, né? Ainda sem jogador. É, se a gente lembrar, Guimarães, foi um chute a gol, o Breno, nenhum. O Inter não acertou nenhuma finalização no gol. Não, mas não foi... Não foi cinco finalizações para fora. Então tá, então não acertou. Não acertou. Mas teve as finalizações. Lá em Recife nem finalização não teve. Não, não teve. Pior ainda. Tá entendendo? E nós só não tomamos gol porque não tem finalização também, né? Ah, mas passa pela organização. Até acho que ele acertou, botando o zagueiro esse, o menino esse que veio da Juventude. O Klaus. É, acho que ele acertou um pouco ali, mas não pode um time que vem aqui dentro do Beira-Rio e ele imprimiu um ritmo forte. Quem tinha que ir lá, de fazer a pressão, de marcar e de ter várias situações de gols, era o Internacional. Então é muito fácil para mim eu comentar sobre o Guto Ferreira. Não gostei, segundo tempo ali nós tomamos aquele gol que os caras de novo chegaram como quiseram na nossa zaga. Vamos ver, eu disse desde o início, frisei isso desde o início, para dentro do pessoal do movimento Gigante Colorado e para fora também. Teve amigo meu, ele me disse, ah, Paulo, vai ser com o pé nas costas. Eu não, vai ser, tá aprovado aí. E eu vou dizer mais, o campeonato da segunda divisão é um campeonato extremamente fraco. Hoje também tá no cliente. Tá no cliente meu, pelo amor de Deus, olha tudo, nós já perdemos, estamos a um ponto, eu acho, é um ponto da zona de classificação. Tá, na quinta colocação. Então... O Internacional ganhou um jogo em casa. Não, não, é muito pouco, gente. Contra o Náutico, né, ainda passou um... E aí o treinador, nesse primeiro momento, vai lá e diz que o campo é ruim. Num segundo momento, pede o tempo, tem o tempo, tem todo o isolamento para fazer o que bem entender com o seu time, armar três concepções diferentes para o próprio jogo, que a gente pode armar isso, né, Thiago? Deve, né? Deve armar, pelo menos, né? Ah, o teu time maltera uma posição, tu formata ele completamente diferente. E nem isso nós não temos. Pois é, a gente não viu nem jogada ensaiada, né? A gente não viu o Inter... E parece que a semana tá de novo lá. Com trabalho, sim, mais uma semana agora de novo, só que não em regime de concentração. Agora essa semana, também, provavelmente, treinos todos fechados e lá no Vila Aventura. Mas estão fechados, não estão, a imprensa não tá tendo acesso? Não, vai ter acesso. Não, vão ser abertos. Só não é regime de concentração, ou seja, treina e volta pra casa. O que eu acho que, não sei, né, Thiago, tu que trabalha com jogadores deve saber melhor, o jogador gosta de ter o seu tempo com a família, né? Também fazer muita concentração, assim, às vezes o tiro meio que sai pela culatra, né? Prefere ter o tempo com a família e, nesse exemplo do Inter dessa semana, eu poderia apostar que os jogadores não estão contentes de ter que ir até via mão treinar e voltar. Ah, tem mais isso. Porque a maioria deve morar próximo do local de treinamento. Claro, claro. Então, você fazer o atleta deslocar pra até via mão e voltar, com certeza não deve estar agradando geral aos atletas. Eu sempre usei o termo, desde a base de cérebro profissional também, as categorias de 10 anos, 11, 12, é um trabalho lúdico. Os meninos têm que aprender, né, têm toda a formação, né? Mas, desde ali, a corda tem que estar esticada. Ou recolher uma meia no chão, ou deixar o seu... Isso é uma maneira de esticar a corda. E, à medida que tu vai subindo de categoria, chegando no juvenil, eu, na minha concepção, me desculpa, na minha concepção, o menino tem que ser formado ganhando. Pois é. Então, no juvenil, a corda já tem um diâmetro maior e ela tem que estar esticada. E, no júnior, no sub-20, enfim, tem que ser a mesma coisa. Sub-23, mais ainda. E no profissional, eles falam, agora, treinador, se a corda arrebentar, ninguém vai juntar ela de novo. Então, isso aí tem que ter muito a mão do vice-futebol, tem que ter a diretoria toda junto, tem que ter a coordenação toda fechada. E, até por isso, né, meninos, o Inter está, de certa forma, inovando aí, que agora contratou um coach, que já está há duas semanas, no vestiário do Inter, também está procurando uma psicóloga. Vocês acham que isso vai surtir efeito? É bacana também? Porque, eu não sei se vocês concordam, mas, às vezes, a impressão que eu tenho é que o Inter parece que não entrou na Série B. Não se deu conta ou não pegou o espírito da Série B. Talvez, até pela característica dos jogadores. Não sei se tu concorda. Eu acho que tem algumas situações. A primeira delas, o jogo após jogo, há o discurso de que o Inter não está sabendo enfrentar equipes que se comportam de uma maneira fechada dentro do Meira Rio. Ora, o Inter foi rebaixado em dezembro do ano passado. Quando a diretoria assumiu, a partir do início de janeiro, uma das coisas mais óbvias era a seguinte, nós vamos jogar uma Série B, como os grandes da Série B, nós somos grandes, e, consequentemente, quem for jogar contra o Inter no Beira Rio, vai jogar fechado. Ou seja, toda a preparação de pré-temporada tem que ser estabelecida com esse cenário. O que me parece é que o Inter se surpreende com esse cenário. Um cenário, até certo ponto, óbvio. O Boa Esporte, com o seu tamanho, é um time que, com todo respeito ao pessoal de Minas, começou ontem, ele tem pouquíssimo tempo de vida, ele é de 2014, se eu não me engano, ou seja, começou ontem, vai jogar no Beira Rio, fechado. Ninguém imagina o Boa Esporte propondo jogo no Beira Rio. Não existe um Boa Esporte. O cenário que o Inter vai encontrar é o cenário de um time fechado. Não pode, Jadinho, não pode o Inter se sentir surpreendido com os caras jogando fechados. E a segunda situação, e aí, Paluga, tem um negócio que é fundamental no futebol. Tu pode estar desorganizado, mas se tu tomar um gol do Boa Esporte, tu vai de qualquer jeito pra cima no poder de reação. E aí não é Guto Ferreira, aí é jogador. O jogador, lá dentro do campo, tem que, poxa, agora é com a gente, vamos pro abafa, seja do jeito que for. O Inter contra o Boa Esporte, eu tava no Beira Rio, comentei o jogo pra Rádio Guaíba, não demonstrou nenhum poder de reação. Nenhum. Zero. Nenhum tipo de mudança anímica após o gol do Boa Esporte. E tinha tempo pra isso. Isso é muito preocupante. Mas isso também, eu concordo contigo, em gênero e grau em número, mas isso também é uma cultura que vem do vestiário. Claro. Então isso se traz pra dentro. O teu vestiário é o teu jeito que o time joga. Tá entendendo? Se tu tem o lateral, tá perdendo, tu não vai lá correr atrás da bola, pô, sabe bem do que eu tô falando. Tem que se doar. Tem que se doar. E o time não tá se doando. Mas isso tem que vir lá de dentro. Se não vier a orientação lá de dentro, não vai se doar. Os jogadores, eles querem, eles gostam de jogar pra alguém. Tô errado ou não? É assim que funciona. Os jogadores gostam de jogar pra alguém. Isso tem que jogar pra alguém. Agora tem que achar esse alguém que eles queiram jogar. Ou é a torcida, não é só a torcida, não é só o salário. São uma série de nuances que tem dentro do vestiário que fazem a diferença de um time que se campeou ou não. O campeonato da Série B, ele certamente não tem amor nenhum, né? Nenhum. E aí tu tem jogadores, até certo ponto, renomados, que estavam jogando Série A, né? O D'Alessandro, que é um ídolo, tá voltando, ganhou os maiores títulos possíveis com o Internacional. Tu traz um Wendel, que até há pouco tempo estava no Corinthians. Carlinhos. O Carlinhos. Ele é pódio, né? É, que estava jogando, mas tu consegue trazer alguns bons jogadores, mas quando eu acho que essa realidade, ela fica nos teus olhos, é frustrante, né? É muito difícil. E assim, sendo isento, eu acho que consigo. É, ouvindo as entrevistas pós-jogo do Internacional, olhando o jogo, me parece que a sintonia, ela não está fina, né? Me parece que a sintonia entre o treinador, departamento de futebol e jogadores, ela não fecha. E aí, velho, se não fecha, com todo respeito, a coisa não anda, tá? Eu acho, só Cris, para concluir, que para esse momento do Internacional, a figura do Guto, ela não é simpática. E, além disso, ele pode ser um baita treinador, um baita profissional. Eu acho que o momento não era para ter esse treinador, mas era para buscar um cara mais... Cascudo. Mais cascudo. Pois é. Até falando sobre a direção do Inter, enfim, até hoje, aqui no programa, era para a gente ter a presença do vice de futebol, do Roberto Mello, ele tinha confirmado com a gente, mas, infelizmente, hoje pela manhã ele teve que desmarcar, porque disse que estava, enfim, muito atarefado, enfim, também tinha reunião do Conselho Deliberativo, e, por isso, a gente não conseguiu com que o Mello estivesse aqui hoje. E vamos tentar ir numa próxima oportunidade, ver se ele consegue vir aqui, justamente porque ele é o homem forte do futebol. É importante que ele se dirija ao torcedor do Inter nesse momento difícil, porque o torcedor do Inter quer realmente explicações, quer um alento por parte de quem comanda o vestiário, porque é importante, né, se ter essa... E o Inter parece que faz uma blindagem, porque também os jogadores não estão dando mais entrevistas exclusivas, são só as coletivas, os treinos muitos são fechados, né. Enfim, é uma política aí do Internacional e que vamos esperar, pelo menos, que dê resultado dentro de campo. É isso que a gente espera. A gente vai falar depois muito mais ainda de Inter, de Grêmio, também de Série B, Série C, mas a gente vai agora para um rápido intervalo, é bem rapidinho, e a gente já volta com o TVA Esportes. Estamos de volta com o TVA Esportes. Quero dar uma dica para vocês, porque está em cartaz no Museu da URGS a exposição Paisagens da Memória, Cidades e Corpos em Movimento. Tem um acervo grande aí de fotos e objetos e a mostra narra a história do esporte em Porto Alegre e propõe também uma reflexão sobre o tema. Por meio de imagens, vídeos, troféus e uniformes, a exposição faz um resgate histórico do esporte em Porto Alegre. Um par de raquetes de tênis antigas e esta bicicleta dos anos 50, entre tantas outras relíquias, dão ao visitante a sensação de voltar ao passado. A exposição também mostra a primeira medalha que o Brasil ganhou numa Olimpíada. Foi em 1920, na Bélgica, na modalidade do tiro esportivo e o gaúcho Dario Barbosa fazia parte da equipe. A mostra também apresenta a evolução das diferentes modalidades, evidenciando o pioneirismo da capital em iniciativas voltadas para a competição. O protagonismo dos espaços públicos de lazer e desporto de Porto Alegre no cenário nacional e na América Latina é narrado em textos, ilustrações e mídia interativa. A gente tem aqui o protagonismo do professor Gelser, que faz todo esse trabalho em Porto Alegre na década de 20, que é jardins e praças públicas de recreio com profissionais para atender as crianças, jovens, adultos e adolescentes. E hoje, se a gente tem 90 anos de existência das práticas e parques, começa aqui nesse protagonismo que eu estou destacando para vocês. A Praça Alto da Bronze, por exemplo, que está aqui é a primeira praça de recreio no Brasil. E ela tem um protagonismo que até hoje ela existe e oferece atividades esportivas e de cultura para as pessoas que moram no entorno. A mostra Paisagens da Memória, Cidades e Corpos em Movimento fica em cartaz até março de 2018, no Museu da Urgs, na Avenida Oswaldo Aranha, 277. A visitação é de segunda a sexta, das oito da manhã às oito da noite. E aos sábados, das nove à uma da tarde. A entrada é franca. Bom, mas se o futebol masculino do Inter não está lá essas coisas, viu, Paluga? O feminino tem sido um motivo de orgulho. Tem uma jogadora do time colorado que foi convocada para a seleção brasileira, é a Helena Rodrigues Sampaio, tem apenas 15 anos, e ela embarcou ontem para o Rio de Janeiro, onde integra o grupo Sub-17. O Internacional retomou este ano as atividades do futebol feminino e a equipe se prepara para o Campeonato Gaúcho, que acontece nesse segundo semestre. Para muitas dessas jogadoras, passar por um peneirão com mais de 700 candidatas e ser selecionada pelo Internacional foi mais do que uma conquista. Foi a realização de um sonho. Por conta disso, a atacante Sibeli largou tudo no Paraná e veio para Porto Alegre sozinha. Foi uma mudança, assim, muito radical, né? Porque eu morava com a minha mãe, então, lá eu tinha toda a assistência da minha mãe e tal. E quando surgiu a peneira do Inter, ela falou, e eu sempre tive o sonho de ser jogadora de futebol, ela falou, vamos dar um jeito de ir. Aí conseguimos uma maneira de vir, acabei passando e agora estou vivendo uma vida sozinha. Eu moro sozinha aqui em Porto Alegre. É uma mudança, assim, é desafiadora a cada dia, né? Mas vai valer a pena. O otimismo e a determinação de cada uma das atletas, somadas ao treino intensivo, cinco vezes por semana, é a base da preparação para a principal competição do ano, o gauchão. O estadual feminino adulto começa no dia 6 de agosto. Mas a primeira rodada do Colorado é no dia 13 contra o Estrela. A equipe é estreante na competição. O time, formado recentemente no mês de março, está correndo contra o tempo. A evolução está sendo, assim, ó, fantástica diariamente. Muitas vieram do futsal e a gente fez essa transição para o campo. Então, e a vontade delas de aprender é o que mais nos estimula, né, a procurar coisas novas, a realmente acreditar que lá no segundo semestre, quando entra a nossa grande competição, nós vamos estar com a equipe alinhada, a equipe pronta para competir. A gerente do time Colorado é a ex-jogadora Duda. Militante do futebol feminino, ela está confiante. A gente jogando com a camiseta do Inter, a gente não tem uma expectativa, né, a gente tem aqui praticamente uma obrigação, é chegar na final, tentar ganhar de todas as formas, né, acho que a gente veste a camiseta de um grande clube, a gente não tem segunda opção, só tem uma, que é ganhar. A zagueira Carol Sangue, a jogadora mais experiente em campo, com 29 anos, compartilha do mesmo sentimento. A respiração ofegante não é apenas sinal de cansaço, mas também de entusiasmo. A gente está trabalhando forte, a nossa expectativa é ser campeão, e a gente vai ser, porque a gente precisa disso, o nosso futebol feminino precisa, e essa toda estrutura, toda esse que o Inter está nos dando, esse apoio, já conta muito para nós. Pois é, eu vou entregar a vocês aqui. Edson Bervanger estava no celular quando estava dando o VT do futebol feminino. Eduardo Paluga também, uns 90% estava no celular. Guimarães começou no celular, depois prestou atenção. Só quem prestou atenção foi o Thiago Gomes, então eu vou falar com ele, futebol feminino. Por que que não tem esse interesse? Eu acho que o futebol feminino está crescendo no Brasil, e claro que comparado com o futebol masculino, ainda é um esporte que ainda está engatinhando aqui no Brasil, mas a gente vê essa liga nos Estados Unidos, por exemplo, já gera uma audiência muito grande. Acho que tem tudo para dar certo no Brasil, e vai ser muito legal a gente poder ter as meninas jogando futebol, as mulheres jogando futebol, com as camisas dos clubes, dos grandes clubes. Acho que a torcida vai começar cada vez mais a abraçar essa ideia. Pois é, porque talvez puxando aí pelo lado da emoção, do coração, talvez o público se interesse mais pelo futebol feminino, porque hoje realmente é muito difícil, né, Guimarães? Mas sabe que durante a Olimpíada do ano passado, os jogos do futebol feminino, eles tiveram um grande apelo, teve um jogo, se não me engano, um sábado à noite, foi um jogo que foi para prorrogação, teve um monte de emoção, a Marta, a geração da Marta, proporciona isso também, mas eu acho que para pegar efetivamente aqui no Brasil, o futebol feminino tem que ter uma vinculação com a tradição, com a cultura brasileira, que é de torcer por um clube de futebol. Eu acharia fantástico, o Grêmio, o Inter, o Cruzeiro, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, que cada um tivesse a sua equipe de futebol feminino e tivesse um campeonato brasileiro de futebol feminino com essas mesmas equipes e é muito difícil manter esse projeto, depende muito de patrocínio, depende de apelo, mas o brasileiro, ele é um fanático, em primeiro lugar, talvez pelo clube, antes do esporte, o clube. E se vincular o futebol feminino aos clubes do futebol masculino, eu acho que já seria um passo para se ter um futebol feminino mais forte e eu acho que a gente tem matéria-prima, viu, Cris? A gente tem matéria-prima. Tem muita menina jogando futebol, cada vez mais. Muita menina jogando bem futebol, a gente tem matéria-prima, o que falta é um pouquinho de organização e desse apelo público, popular mesmo, com relação ao futebol feminino. Pois é, até o Romildo esteve aqui recentemente no TVA Esportes e ele falou sobre o time feminino do Grêmio que, na verdade, Adinho, não era o time do Grêmio, né? Era um time que o Grêmio emprestou as camisas, ó, gurias, vão lá e joguem, né? Então, não tem, né, aquela vinculação, assim, acaba ficando uma coisa meio fria, né? Eu até assisti um jogo delas, mas, é, realmente, é muito pobre ainda esse, o futebol de clube. Só que, se eu não estou enganado, para jogar Libertadores, as equipes do Campeonato Brasileiro terão de manter um time feminino. Sim, agora é uma nova regra do Profute, né, Thiago? Então, há essa obrigação. É provável que cresça. A gente que joga futebol seguido, né, e joga nesses campos de gramado sintético, sempre, agora, é rotina. Tu vai e tem um jogo de futebol feminino. Não é uma, não é duas, é sempre, né? Então, tu vai crescer, obviamente, mas, como qualquer esporte que está engatinhando, vai demorar muito tempo ainda para se firmar. Pois é. E despertar interesse, né? Pois não, fala. Não, eu acho que... Eu acho legal tudo, acho importante, é uma lei do Profute, mas eu estou preocupado é nós subir, nosso futebol e bem. Nós não... Se puder evitar de falar de futebol feminino, de ônibus, site, isso tudo tira o foco do profissional. Não é nada contra... Olha, por favor. Claro, claro. Nada contra ninguém. Ah, macho... Não, bem pelo contrário. Tenho maior respeito, carinho, admiração. Minha esposa está assistindo aí, uma lutadora de marca maior. Eu acho que as mulheres são muito mais guerreiras que nós, inclusive. Mas eu estou muito preocupado com o nosso futebol profissional e nós teremos grandes dificuldades esse ano. Pois é, Paulo, você tem mais uma semana agora, né, de treinamento. Você acha que o Guto vai conseguir melhorar do que já apresentou no último jogo, agora no sábado, contra o Criciúma? É outro jogo em casa que eu tenho certeza que vai ter o apoio da torcida do Internacional, porque agora é o momento realmente da torcida apoiar o time. Tu acha que mais uma semana para o Guto trabalhar, a gente vai conseguir ver jogadas, a gente vai conseguir ver um time melhor formado ou talvez até uma escalação melhor, porque tem retornos importantes, né? Tem o Nico, que pode voltar, tem o William Potker, que hoje treinou. Já fica um time um pouquinho mais forte. Tem o Wendel, que volta de suspensão, o Cuesta, que deve ficar à disposição, o Gutierrez. Pô, a gente está falando aí de jogadores que... Edenilson. O Edenilson, exatamente. Jogadores que são titulares do Inter, tu não achas? Eu? Eu quero estar errado. Eu quero... Torcida colorada, eu quero estar errado. Eu acho que o Guto vai acertar o time, mas não adianta. Eu não confio, não adianta. Eu tenho essa questão minha que... É uma coisa particular minha que eu não confio no trabalho do nosso vereador. Agora, eu quero aqui estar redondamente enganado. Eu quero aqui que o Inter amasse o Criciúma aqui dentro. Eu não tenho a menor dúvida que a torcida colorada vai estar em peso no Beira-Rio de novo, porque sempre, quando nós precisamos da nossa torcida, a qual eu me incluo fortemente através com o Vinho Consular lá de Gravataí, que vai um abraço a toda a grande Gravataí, a torcida internacional nunca abandonou. Nunca abandonou, né? Até que o Terminada vai nos separar. E não vai mesmo. Só que acontece o seguinte, chega uma hora que... Com esse time com que está jogando é complicado. Não, e sábado, pô, sábado não tem como um time vou bater de novo na mesma tecla. Carlos, Thiago e Bervanga, não tem como um time do nível no bom esporte, com todos os respeitos aos mineiros que nem tu prisou, vir aqui e pôr o ritmo de jogo dentro do Beira-Rio. Não existe. Pois é, mas... Já começa pela folha salarial, que é uma coisa que eu nem toco. Eu nem toco em dinheiro. Estou falando transpiração, vontade, e não precisar é tu ir buscar a tua bola para cobrar um lateral, tu correr atrás do teu time, tu ir lá dentro do gol, que o Inter tomou, ir lá buscar, dar um balão, pegar alguém, xingar todo mundo. Até o Dereçano parece que não está fazendo mais isso. Pois é, mas eu até quero saber do Thiago, como técnico de futebol, é ainda muito pouco tempo para avaliar o trabalho do Guto, um pouco mais de 30 dias, ou tu achas que já deveria ter se visto aí alguma evolução nesses jogos? Sem protecionismo para a categoria. É, não, eu não vou proteger, mas eu acho que é pouco tempo para a gente avaliar o trabalho, porém, ao mesmo tempo, me surpreende a dificuldade do Inter em construir o jogo, em criar, porque quando você tem uma semana toda para trabalhar e vai ter uma outra semana agora, e você sabe que as equipes vão vir se defendendo, marcando bloco baixo, pô, duas linhas de quatro perto, então você tem que preparar a equipe para organizar o jogo. Agora, é pouco tempo, mas duas semanas, como vai ter agora, é suficiente para você conseguir mostrar alguma coisa. A gente também não pode ficar se escondendo, o treinador não pode ficar se escondendo no tempo, porque o calendário é esse, não tem o que fazer, você tem que criar alternativas e tem alternativas para se criar para poder treinar durante a semana, corrigir os erros que teve no treino da segunda, no treino da terça, no treino da quarta, porque hoje você filma o treino, você edita o treino, você mostra para o jogador individualmente, você mostra para o grupo com os atletas todos, nossa linha de quatro aqui está mais perto daqui, por que isso? Por que isso? Vamos fazer assim? Vamos fazer assado? Então o tempo tem, claro que a gente não pode mandar um treinador embora, trocar o comando técnico com esse período de trabalho do Guto, mas o tempo já é o suficiente para a gente poder colocar um jogo íntere, bom esporte no Beirahiu, o time conseguiu construir e chutar no gol, e esse tempo tem. E aí talvez vá ao encontro daquilo que o Edinho falou no bloco anterior, da conexão entre treinador e grupo de jogadores. parece que há algum processo onde esse elo ele é rompido. O Guto Ferreira falando, por exemplo, que determinado jogador ele precisa de um pouquinho mais de competitividade. O Ceará falando que ficou sabendo em cima da hora que ia ser escalado. O próprio D'Alessandro que tanto ouvi, D'Alessandro aqui desde 2008, tanto ouvi defender treinadores, dizer que não é meu estilo falar do trabalho de treinador, claro que é o estilo dele. Ele só não quer falar do que, talvez ele não queira falar o que pensa. Então são várias situações e nessas situações me parece que essa conexão, eu não sinto a tal da sinergia, eu não sinto a tal da conexão entre Guto e grupo de jogadores. O próprio Roberto Melo deu uma declaração dando conta de que ele não escala o time. O Guto já deu uma outra declaração de que as coisas às vezes têm que ser resolvidas por quem está lá dentro do campo. E que ele treina e não fazem no jogo o que ele treinou, né? Exatamente. Então, eu não observo uma conexão, eu não observo a tal da sinergia, a tal da ligação, a química, não tem, eu não vejo isso. Meninos, parece mentira, mas já está acabando o nosso tempo, passa muito rápido, quero agradecer a presença de vocês, mas vou deixar aí um minutinho, um pouquinho menos de um minutinho para vocês fazerem as considerações finais. Vou começar com o Edinho, que amanhã tem jogo importantíssimo do Grêmio, Libertadores da América contra o Godoy Cruz. O que esperar desse jogo, Edinho? Primeiro, agradeço o convite, foi um prazer participar aqui dessa qualificada roda de pessoas. Espero que amanhã o Grêmio faça um bom jogo, se preservou durante o final de semana, abrindo mão, inclusive, de pontos valiosos do Campeonato Brasileiro. Tenho certeza que o jogo vai ser muito bom, o Grêmio vai conseguir se impor, o Grêmio fora tem jogado bem, e saber entender a partida, saber entender que a Libertadores é um jogo de Copa e que o jogo fora de casa, numa circunstância assim como é o jogo com o Godoy Cruz, ele tem particularidades que o treinador e toda a comissão técnica saberão interpretar. Acredito que o Grêmio já tem maturidade suficiente para enfrentar essa partida e certamente vamos voltar lá com um bom resultado e é isso que eu espero. Isso aí, confiante. Um abraço para o Tião, não posso deixar de mandar um abraço. Até porque depois da foto, melhor dar um abraço. Mandar um abraço para o Paulo Custódio, meu grande amigo. Está bom, está justo. Certamente está nos assistindo hoje. Paluga, sábado contra o Criciúma, tu vai estar lá no Beira Rio, né? Confiante? Eu vou estar indo ver o jogo de Inter-Ceará lá e eu já vou com a esposa no sábado para a Fortaleza e nós vamos ver o jogo na terça. Mas eu tenho certeza que nós vamos lotar o nosso estádio novamente porque 27 mil pessoas numa segunda divisão que nem a gente colocou de novo no sábado aí é muito importante. Um abraço a todo o nosso movimento gigante colorado lá, o consulado de Gravatei e enfim, todos os colorados e vamos torcer porque a luta vai ser árdua, gente. Mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Tiago, muito obrigada pela tua presença aqui. Tu estava recentemente trabalhando no Sub-20 do Fluminense, né? Com a Bel, subiu vários guris lá para o Belão. Exatamente. E agora, como é que estão os teus projetos? Agora eu voltei ao Sul, a gente está de novo aí conversando com algumas pessoas no meio do futebol para daqui a pouco voltar num projeto legal porque a gente sabe que o meio do futebol é muito complicado você abraçar alguns projetos porque o resultado na nossa vida ele fala mais de qualquer coisa. Determinante, né? Então, infelizmente, às vezes a gente prefere ficar parado, esperando, esperando aparecer um projeto que vale a pena porque hoje o futebol ele é muito dinâmico. A gente estava conversando nesse programa que talvez seja o meio mais dinâmico de todas as profissões seja o futebol. Então, vamos aí esperar as novidades. Mandar também um beijo para a esposa, né? E para a minha filha, a Sofia, que estão em casa assistindo. e obrigado pelo convite. Obrigada pela presença. Guima, sobrou um pouquinho de tempo para ti. Muito obrigada. Agradeço. Agradeço o convite. Eu estava devendo, né? Me convidaram mais cinco. Estava. Ô, negociação difícil. Parece o Roberto Mel. Umas cinco vezes, mas aqui estou longa vida ao programa e espero voltar mais vezes. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela presença. A gente agradece também a presença de você em casa que acompanhou mais um TVA Esportes. Espero vocês. Amanhã tem plano de jogo, sete horas. E na segunda que vem tem mais TVA Esportes, 8h15. Tchau. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto